Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje quero passar uma receita mega fácil para vocês, pamonha de milho de latinha. Espero que vocês gostem. Então se você quer mesmo aprender a cozinhar, vem comigo. Nós vamos precisar de duas xícaras de açúcar, quatro ovos inteiros, duas colheres de sopa de margarina, um vidrinho de leite de coco, 200 ml de leite de coco, duas latinhas de milho verde em conserva, joga a aguinha fora, separa só o milho, tá? Uma colher de sopa de queijo ralado, daquele bem raladinho, queijo parmesão ralado. As xícaras que eu uso de medidas são de 240 ml, tá? Então o tamanho da xícara é esse, olha lá, não é caneca, é xícara de chá. Então continuando, uma xícara de farinha de trigo, uma pitadinha de sal e uma colher de fermento em pó para bolos. No liquidificador você vai colocar os quatro ovos inteiros com o leite de coco. E vamos bater um pouquinho esses ovos aqui. Bate bem, vamos colocar o açúcar e o milho. E vamos bater bastante, um minutinho, dois minutos, essa mistura aqui, tá? Bate bem, vou colocar o queijo ralado, uma colher de sopa bem cheinha. farinha, farinha de trigo, a margarina, a pitadinha de sal, pode ser uma pitadinha só e vamos bater mais um pouquinho. E por último você coloca o fermento em pó para bolos. moçada, a massa fica pesadinha, tá? Se você não conseguir bater o fermento em pó, você dá uma misturada com a colher. Mas eu vou dar uma pulsada aqui. só isso, gente. Vou pegar a forma, uma forma pequena, porque não cresce muito. Eu já untei a forma, vou mostrar aqui para vocês. Olha lá. Passei bastante margarina, depois salpiquei uma farinha de trigo aqui por cima e vou colocar a mistura, tá? Olha lá. A forma não pode ser muito grande, como eu já falei. O forno está pré-aquecido por 15 minutos, deixei ligado por 15 minutos em 280 graus. Está bem quente já. A gente despeja aqui. Gente, que receita fácil, né? Pense. Uma pamunha de forno. Prático assim. E você vai levar para assar. Demora um pouquinho para assar. Então você deixa lá uns 30 minutos nesse fogo alto, 280 graus, e depois abaixa. Mas depois eu mostro para vocês quanto tempo que ficou. Então ficou pronta a nossa pamunha. Eu levei assar em forno pré-aquecido 280 graus por 15 minutos. Deixei assando em 30 minutos em 280 graus, tá? E daí depois abaixei o forno, ficou mais 10 minutos. Então deu 40 minutos. 30 em 280 graus e 10 em 180 graus. Olha só que lindeza. Estou morrendo de vontade de comer, por quê? Está um cheiro pela casa maravilhoso. Vamos cortar aqui para ver como ficou. Gente, eu acho que super combina com canela. Eu vou até colocar um pouquinho de canela em pó aqui. Quem quiser colocar, é que vai de gosto. Tem gente que não gosta, olha lá. Hum, cheiro bom. Vou colocar numa parte, tá? E... Deixei esfriando só um pouquinho, só. Olha lá, moçada. Olha que coisa mais linda isso. Fica parecidíssimo com pamonha mesmo, sabe? Fica mais cremoso no meio. Olha isso. Gente, não tem como ficar ruim, gente. Olha, o cheiro está demais de bom. Então agora eu vou experimentar um pedacinho. Essa foi a nossa receitinha de hoje. Pamonha de milho de latinha. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, clica aí no joinha. Compartilhe os vídeos com os seus amigos e se inscrevam no meu canal. Agora, vou experimentar. Gente, muito fofinho. Olha. Hum. 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 Hum.